Pfizer e AstraZeneca, eu posso te garantir que não será em 60 dias, vai ser um prazo bem inferior por esse motivo que você acabou de dizer. As duas têm estudo clínico no Brasil, fase 3, a AstraZeneca já tem o uso emergencial autorizado, então as duas estão com submissão contínua de documentos, ou seja, a estrada já andou, andou e andou bem, não vou falar o dia, porque quem fala o dia se machuca. Incógnita, a Sputnik tem feito várias reuniões com a nossa área técnica, tem tirado dúvidas, tem sido prestado esclarecimentos, mas é necessário que a Sputnik apresente documentos e progrida na apresentação de documentos. Não temos nenhum problema com Sputnik nem com vacina nenhuma, tem que apresentar os documentos para a gente analisar, por isso que a emenda da medida provisória não deve prosperar. A questão da hidroxicloroquina ou de qualquer medicamento é o que está escrito na bula. A hidroxicloroquina na bula está escrito lá, é para malária e para doenças auto-imunes tipo lúpus, artrite reumatóide, etc. Quando o laboratório, o detentor do registro, por suas pesquisas, identifica que uma outra doença está sendo beneficiada, o seu tratamento com aquele remédio, ele pede para nós uma alteração de bula por inclusão. Então ele pede, por exemplo, olha, vamos incluir agora, além desses 3, 4 usos, mais dor de cabeça, cefaleia. E aí é feita a alteração de bula. Então a ação da Anvisa refere-se ao que está na bula. Não cabe a nós recomendar ou não recomendar uma prática que é chamada prática off-label. Isso é coisa do médico e do paciente. Uau!